Agora, atenção motoristas! Mudanças no Código de Trânsito vai aumentar o valor das multas de quem cometer infrações. Uma das principais mudanças é o uso do celular enquanto o motorista estiver no volante. É proibido falar e também mandar mensagens. A infração era média e passa a ser gravíssima. O aumento nos valores das multas está entre 50% e 60%. Por exemplo, a infração leve, que é R$ 53,00, vai passar para R$ 88,00. Já a gravíssima, como mexer ou falar no telefone, passa de R$ 191,00 para R$ 293,00.